Vem pra cá, vem pra cá. Jaqueline Mendonça, põe a Jaque daqui. Jaque tá lá no terminal Praça A. Olha só essa história que a Jaque vai trazer agora. Os pebas furtavam, roubavam celulares, uma quadrilha, uma ganguezinha de furto e roubo de celulares. E aí eles faziam isso onde? Dentro do ônibus. Só que aí pra fazer a venda do objeto de furto, eles não iam muito longe não. Jaque, os caras montavam a banquinha onde? É perto de onde eles furtavam e roubavam? Boa noite novamente, minha querida. Branquinho. Branquinho, esse comércio ilegal acontecia aqui. Furtavam aqui e vendiam lá fora. Eu quero saber de uma coisa. Você anda nesses ônibus aí, você sente segurança quando você tá andando nele? Momento algum. Você esconde celular, essas coisas? Sempre bem guardado, senão é assaltado mesmo. Você já foi furtado? Já várias vezes. Pois é, essa reclamação é antiga e sempre acontece. Obrigada, viu moço? Mas a polícia tava fazendo uma ronda, um patrulhamento aqui na região, quando os policiais avistaram dois, aquilo que você falou na outra entrada, Douglas, os conhecidos deles aqui na região. Eles então viram, falaram assim, a gente conhece, vamos ver o que tá acontecendo? Chegando lá, tinha alguns celulares com ele. Não é de ver que uma pessoa ligou no celular e quem atendeu foi a polícia. E esse telefone pôde voltar pra mão da dona dela. É um trabalho que a polícia tem feito aqui no terminal e que alguns casos, a maioria dos casos, tem resposta positiva. Estamos aqui com o Tenente Mourão pra entender melhor essa história. Era um patrulhamento de rotina e vocês logo viram os suspeitos. Bom dia, o Tenente Mourão pra entender melhor essa história. A equipe, quando deslocou para efetuar a abordagem, os indivíduos, ao visualizar as equipes, tentou se evadir. A equipe, então, conseguiu fazer a detenção e a abordagem. E durante a abordagem, igual você comentou, uma vítima ligou e informou que aquele celular era dela e que tinha sido furtado na data de hoje, na linha do eixo. E aí, então, eles furtavam aqui dentro e vendiam lá fora? Isso. Um dos indivíduos furtava e o outro comprava. Tanto que o indivíduo que furtou já possui passagens por furto e o que estava comprando já possui passagens por receptação. Então, o pessoal que tiver o telefone furtado aqui ou em outro lugar, é importante acionar a polícia? Isso. É importante acionar a polícia e não só acionar a polícia, mas também registrar o furto ou o roubo. Porque, através desse registro, é que a gente consegue localizar a vítima e deter o indivíduo. Pois a gente encontrou também com eles mais dois celulares de procedência duvidosas, mas não tinham registro. Aí a gente não consegue localizar as vítimas. Esses dois contaram que já faziam isso sempre? Foi a primeira vez? Não. Igual como comentado, já eram conhecidos pelas equipes e já possuíam passagem. O que furtou por furto e o que estava comprando por receptação. As equipes, então, deslocaram o passe central de flagrante. A vítima também deslocou, onde ambos foram autuados em flagrante. Um por receptação e o outro por furto. Eles ainda estão presos? O senhor tem essa notícia? Provavelmente estão detidos ainda. Se eles forem soltos, só se for na audiência de custódia. Fala sobre a questão da pessoa comprar um telefone, sabendo que a origem é duvidosa, sobre o crime de receptação. Também vai para a cadeia? Sim, vai para a cadeia. Porque a pessoa que compra um produto de um valor alto, com um preço irrisório, ela já sabe que está comprando algo de procedência duvidosa e que pode sofrer as sanções da lei. Parabéns aí pelo trabalho. Menos uma pessoa com o prejuízo do celular, né, Branquinho? Agora pensa, o cara vai lá, furta, rouba, aí monta a banquinha lá. Alô, alô, celular à venda, rapaz. É cada uma.